A Zef, como você faz para aprimorar seus estudos sobre a sua área, economia? Pois é, minha área é economia mais ou menos, eu fiz faculdade de economia, mas a área que eu atuo hoje em dia, não sei se está para chamar de economia. Aí ele continua, acredito que você deve estar sempre estudando e aprendendo algo novo. Se sim, como funciona a atualização dos seus estudos? Então, eu acompanho 2 mil, 3 mil notícias por dia, o que ajuda bastante a saber o que está acontecendo. São aproximadamente 60 horas de podcast semanal, que, novamente, ajuda bastante a saber o que se passa de tudo. E aí a base do conhecimento que eu tive da economia e vida real, porque vida real ajuda bastante também, a ideia de que vem tudo da faculdade e não vem, mas a base que eu tive de economia e de vivência, e o fato de ter morado fora, Estados Unidos, Itália, França e por aí vai, ajuda a absorver aquele conteúdo e ter uma visão de mundo que vem não só aberta pela questão de vivência e vem analisada pela questão de conhecimento probabilístico, estatístico, econômico e por aí vai, e também a quantidade de informação é tão grande e muitas vezes redundante de pontos de vista diferentes que faz com que a minha visão seja um pouco mais completa, de modo a ver a figura como um todo, a floresta, que eu falo sempre, e não focar na árvore especificamente, o que me ajuda a ter uma visão mais clara das coisas, tendências que estão acontecendo, e justamente quando eu olho, quando eu projeto as coisas, no futuro eu não estou só pensando em juros, os Estados Unidos vão cair ou vão subir, eu estou vendo isso daí, eu estou vendo Biden, Blinken, Yellen e Trump, e por aí vai, e acompanhando o processo como um todo, de modo que ao invés de focar no ponteiro que está mexendo no painel do carro, eu estou focando no ponteiro, eu estou focando em cada engrenagem dentro do motor, eu estou focando em nível de óleo, eu estou focando na porta, na retrovisor, e o para-brisa, e quem está atrás, e se está com o cinto de segurança, se não está o tempo todo, de modo que a compreensão, a capacidade de tomar decisão é muito melhor, mas a ideia ali de estudar mudou na minha cabeça, a gente tem uma ideia ainda muito pré-histórica, na minha visão, de que estudar é livro, é acadêmico e blá blá blá, eu acho que a academia é muito importante, num primeiro momento, para criar o cerne, a base do que você sabe, e isso daí para mim foi muito importante em Fundação Estudio Vargas, porque de fato ajudou violentamente, matematizou a minha cabeça, e vinculou aquela matemática com a economia, me dá hoje segurança para caramba no que eu faço, mas uma vez isso feito, a ideia é muito mais, o mundo de hoje é muito diferente do que era antigamente, a ideia de ficar lendo livro, modelagem, projeção é ridículo, é interessante absorver conteúdo, mas a ideia de que você tem que sentar com um livro, e fazer assim na Barbie, e parecer uma pessoa inteligente, para estar aprendendo algo é ridículo, hoje em dia, as 60 horas que eu acompanho de podcast, não cobre, não tem livro nenhum que cubra aquilo, porque livro desatualiza, isso daqui não, isso daqui eu recebo full time, o tempo todo, direto, sem parar, tudo que é coisa possível, que eu possa querer entender, compreender, acho interessante, ter conhecimento de, de tudo quanto é coisa que você puder, culturalmente, agora, para isso daqui que eu faço, não tem livro de economia, nem nada disso que ajuda, nada, certo, é importante, tendo a base que eu tive na faculdade, aí sim, um monte de livro, cálculo, as listas, eu tive lista de, eu tive lista de, semanal, tive lista semanal de cálculo, que deu 28, 30 e tantas páginas, de cálculo, uma lista, de uma semana, certo, tem ali, qualquer dia eu mostro para vocês, é lista assim, gigante, 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 mas assim, uma vez passado aquele processo de entender, e de conseguir derivar as coisas, o resto é absorver muito conteúdo, é abrir o leque de conhecimento, eu vejo assim, muita gente com dificuldade de abrir o leque, de assim, prestar atenção em mais do que só a questão de subir ou descer os juros, grande parte do que eu falo aqui não vem de subir ou descer os juros, vem um pedaço considerável, por exemplo, de compreender como é que funciona a cabeça de quem faz diferença no planeta hoje em dia, certo, seja Xi Jinping, seja Biden, seja, e por aí vai, certo, a compreensão, escutar os gestores das operações que a gente está comprando, aprofundar de fato o conhecimento, você está falando para a Anny hoje, sabe, é importante, eu faço o canal aqui, faço as análises, dou mastigado, porque é importante escutar aquilo ali, entender aquilo ali, ver, antes de sair alocando, ah, eu achei que era banco e que é seguro, assim, de focar e entender o que, eu estou dando mastigado para que, o material aqui é feito, abertura de mercado todo dia, compondo a tese, movimento da semana, e análise, porque é relevante, certo, então, não tem nenhum livro específico não, mas acho que é conhecimento contínuo, sem parar sendo absorvido, tá, tá, e aí e aí e aí e aí